Bem-vindos, tolos mortais, ao Sugar Win, o especial do Dia das Bruxas do Sugar Rush. Aproximem-se devagar e com delicadeza, porque hoje nós vamos conhecer 10 segredos arrepiantes sobre o estranho mundo de Jack, o filme mais interessantemente macabro que a Disney já lançou. Lembrando que você pode ajudar o Sugar Win a ser cada vez mais horripilante e bem produzido, se tornando um membro aqui no Clube dos Geraldos. Tem vários níveis com recompensas e preços diferentes que são entregues pra vocês ao longo do ano, e além de você conquistar a gratidão eterna da Fernanda, você também garante não ser assustado precocemente pro seu túmulo pelo Jack Skellington na noite de Halloween. Todo mundo conhece o estranho mundo de Jack como um filme do Tim Burton, mas você sabia que, na verdade, não foi ele quem dirigiu a história do Rei das Abóboras e que a Disney inicialmente não queria sua marca relacionada com ele? Toda a estética de O Estranho Mundo de Jack berra Tim Burton e realmente a história original e o design dos personagens é dele. Não que isso seja segredo pra ninguém, mas vocês sabiam que, no final das contas, quem dirigiu o filme foi o Henry Selick? Pois é, o futuro diretor de Coraline e o Mundo Secreto era amigo do Tim Burton já há muito tempo, e os dois, inclusive, chegaram a trabalhar juntos como animadores na Disney nos anos 80. O Estranho Mundo de Jack foi o primeiro filme que o Henry Selick dirigiu, assumindo o projeto porque o Tim Burton já tinha um contrato pra dirigir o Batman Retorno na época que o Jack começou a ser produzido. Hoje em dia, Jack, Sally e o resto da população de Halloween Town faz bastante sucesso nos produtos e parques da Disney, mas vocês sabiam que, inicialmente, ele foi lançado com o selo da Touchstone Pictures, que é uma das subsidiárias do rato? Pois é, na época, o CEO da Disney, que era o Michael Eisner, achou que o filme seria muito assustador para as crianças pequenas e quis evitar qualquer tipo de polêmica que o filme pudesse trazer para a imagem do rato. Mas, como tudo hoje em dia, a Disney está abertamente muito mais preocupada com o dinheiro, né? E com o sucesso estrondoso do filme, especialmente com a alta da carreira do Tim Burton como diretor nos anos 90, com seu estilo peculiar e trevoso, em 2006, o rato resolveu tentar tirar mais uns trocados e relançou O Estranho Mundo de Jack em 3D nos cinemas, agora com a sua logo moderninha e espalhafatosa sendo apresentada com orgulho antes do filme. O crédito da Touchstone Pictures também foi substituído pelo prestigioso Walt Disney Pictures Apresenta. E, basicamente, tudo o que você encontrar de merchandising ou menções ao filme hoje em dia leva marocamente o nome do Tim Burton em cima do título, e eu acredito que esse seja, sim, um dos motivos pelos quais, até hoje, muita gente se confunda e acredite que, sim, ele é o diretor. O que nos leva ao nosso segundo segredo horripilante. Você sabia que O Estranho Mundo de Jack, na verdade, começou como um poema escrito e ilustrado pelo Tim Burton? Na versão original, só três personagens grandes que realmente aparecem, que são Jack, o esqueleto, que continua sendo o protagonista, o seu cãozinho, o fiel companheiro, o fantasminha Zero, e o Papai Noel. Então, personagens que a gente ama e adora o visual, como, por exemplo, a Sally e o Wugie Bug, só aparecem, realmente, na versão do filme, depois que a história foi expandida. E, ok, tá, isso não foi um segredo tão horripilante assim, eu sei, mas, na verdade, eu só queria um pretexto pra gente poder comentar um pouquinho sobre ele. A história era bem mais simples, mas o filme até que conseguiu ser bastante fiel a ela. Mesmo com a adição de vários personagens e subtramas novos, ela ainda é sobre um deprimido Jack cansado da mesmice do Halloween, até que ele encontra as portas que levam para os mundos dos outros feriados, se apaixona pelo espírito do Natal e resolve sequestrar o Papai Noel pra poder viver uma outra realidade e procurar um novo propósito. Uma das coisas interessantes é que dá pra ver nas ilustrações originais que o visual do Lock, Shock e Barrow, os ajudantes do Wugie Bug, foram desenvolvidos a partir dessa imagem aqui, onde nós vemos a silhueta de três crianças de Halloween Town de costas sequestrando o Papai Noel a mando do Jack. O formato dos chapéus e as fantasias são exatamente as mesmas que foram usadas pelos três no filme. A guirlanda monstruosa, que também se tornou um ícone visual do filme, ganhou uma imagem nova nessa edição comemorativa do livro, assim como uma imagem logo quando você abre ele, mostrando o visual da Sally e de alguns outros personagens que até então só existiam no filme, nesse mesmo traço original do Tim. Falando em subtramas criadas pro filme, vocês sabiam que originalmente o Wugie Bug ia ter um fim bem diferente? Na realidade, ele nem seria ele mesmo, mas o disfarce de um outro personagem. Na ideia inicial, que vamos combinar que ainda bem nem passou da fase dos storyboards do filme, o vilão não seria realmente um bicho papão que se alimenta de medo, como a letra da sua música diz em inglês, mas sim um disfarce do doutor Finkelstein, buscando se vingar do Jack da Sally por eles terem se apaixonado, já que ele criou a boneca na intenção dela ser a sua cremosa. Na galeria de cenas deletadas do DVD, eles mostram como seria essa cena, com o cientista sendo desmascarado no final. Vamos combinar que o Wugie Bug, apesar de aparecer pouco, ele é um vilão sensacional e muito marcante, e que reduzi-lo a um disfarce de um personagem que nem é tudo isso pra história, seria uma grande perda pro filme. Ainda bem que no final tudo deu certo. Outro fato arrepiante é que tanto a ideia pro Estranho Mundo de Jack, quanto pra criação dos personagens, chegaram na mente do Tim Burton de formas bastante inusitadas. O diretor disse que a ideia de misturar o Dia das Bruxas com o Natal veio da sua infância, que ele passou na Califórnia. Por ser um estado onde as estações do ano não têm mudanças climáticas tão visíveis, as decorações dos feriados eram muito importantes pra marcar a passagem do ano. Se aproveitando disso, entre a troca do outono pro inverno, as grandes lojas queriam mais aproveitar, né? Então ele disse que era muito comum ver as decorações dos dois feriados se chocarem com frequência. E foi no meio dessa confusão que a sementinha da ideia do filme surgiu na cabeça do jovem Tim Burton. Sobre os personagens, é ainda mais bizarro, porque o Tim disse numa entrevista pra MTV em 2006 que ele tava alucinando por conta de uma febre de 42 graus na noite que ele os criou. Ele disse que acredita que as melhores e mais poderosas ideias vêm do nosso subconsciente. E não é que ele tava certo? Isso sim é transformar um pesadelo numa vitória. Aliás, vocês sabiam que o terno risca de giz que virou o símbolo do Jack? Na verdade, não foi criado pelo Tim Burton, mas foi uma sacada do Henry Selick. O terno do Jack originalmente era pra ser todo preto, mas nos comentários do DVD, Selick disse que o personagem sumia muito fácil no fundo escuro de Halloween Town durante os testes que eles fizeram de câmera. Então, a adição das listras brancas resolveu esse problema, além de combinar muito com a estética do filme. Se a gente reparar bem, nas ilustrações originais do Tim Burton, o Jack parece ter sido todo colorido com pressa na caneta esferográfica, bem numa vibe de rascunho bizarro que uma criança entediada podia ter feito na margem do caderno durante uma aula chata, sabe? A pressão e as linhas pretas colorindo o Jack são bem visíveis e o terno risca de giz do filme consegue manter essa estética rústica no personagem, fazendo com que o seu visual pareça ter saído da ilustração de uma criança sobre um dos seus pesadelos, que é realmente um elemento muito importante nas ilustrações originais do Burton. Então, apesar dela não ter sido adicionada com esse propósito, a solução do Selick contribuiu muito com a estética do filme e criou um visual ainda mais icônico para o personagem. Lembra agora há pouco quando eu falei que a Disney ficou meio cabreira de associar sua marca com o filme? Apesar disso, ela deixou o Tim Burton e o Harry Selick fazerem uma referenciazinha macabra com a marca do rato. Bem discreta, claro. Sabe aquele boneco de pelúcia que parece um vampiro? Pois é, as orelhas de Mickey Mouse dele não são mera coincidência. Nos comentários do DVD, eles disseram que o personagem foi abertamente inspirado no rato. Então, não é também uma coincidência que na cena em que o Jack entrega os presentes de Natal e eles começam a atacar as crianças, que justamente as que ganham esse boneco estão vestindo pijamas com estampas da Disney. Olha aí a menina usando uma camisola do Mickey, enquanto o menino, que deve ser o irmão dela, usa um conjuntinho do Pato Donald. Depois de invadir o Natal, vocês acharam mesmo que o Jack ia se contentar em ficar sentadinho em Halloween Town? Pois saibam que ele, ao invés de ir para outro feriado, resolveu ir um pouco mais longe, no mundo dos filmes do Tim Burton e do Harry Selick. No caso do Tim Burton, o Rei da Abóbora, na verdade, apareceu antes mesmo do seu filme ter sido lançado, mas já com seu visual icônico, mostrando que já fazia tempos que o Burton tentava emplacar essa história. A primeira foi em Vincent, um curta em stop motion de 1982, que o diretor fez como um projeto experimental enquanto ainda trabalhava na Disney. Olha ele aí no cantinho. Já em Beetlejuice, de 88, ele aparece mais para o final do filme como um enfeite de topo num carrossel bizarro que o personagem título se transforma numa das cenas. Depois do Estranho Mundo de Jack, o Henry Selick dirigiu James e o Pêssego Gigante, onde o esqueleto faz uma participação numa cena como um capitão pirata. E claro que depois ele também aparece em Coraline e o Mundo Secreto de uma forma ainda mais sutil. Essa eu duvido que vocês tenham visto, hein? Numa cena onde a outra mãe está fazendo café da manhã para a personagem título, se nós olharmos bem, quando ela quebra um ovo, podemos ver o crânio do Jack na gema de uma forma discreta, mas inconfundível. A primeira cena do filme que foi animada foi a canção What's This, que é o grande momento em que o Jack chega no Polo Norte e experiencia o Natal pela primeira vez. Sabemos que a técnica de animação em stop motion envolve um processo bastante longo e trabalhoso. Então, a produção de O Estranho Mundo de Jack não perdeu tempo, e antes mesmo do roteiro estar 100% pronto, o diretor juntou uma equipe com 13 animadores e vários artistas especializados na criação de cenários, bonecos e figurinos em miniatura, e começaram a trabalhar na construção dessa cena, já que o trabalho do Danny Elfman já estava bem mais adiantado. Ele tinha praticamente terminado já de compor todas as músicas. Enquanto nós estamos falando de visual, dizem que os olhos são os espelhos da alma. E quando se trata de animações, eles são ainda mais importantes para você conseguir se conectar com o personagem, não importa se ele for humano ou não. Mas o que fazer quando o seu protagonista é um esqueleto? Enquanto a Pixar resolveu pôr olhos amigáveis nos seus mortos em Viva a Vida é uma Festa, no caso de O Estranho Mundo de Jack, Tim Burton e Henry Selick insistiram até o último minuto com a Disney que o Jack seria, sim, comovente, sem precisar de um par de olhos. E apesar dos executivos do rato fazerem uma pressão imensa por várias vezes, a dupla conseguiu manter o visual original do rei do Halloween. Mas para isso, eles tiveram que criar mais de 400 cabeças diferentes para ele com as mais diversas expressões, garantindo assim a emoção necessária. E foi assim que o Jack Skellington se tornou o ícone atormentado dos millennials. Eu sinto sua dor, querido. Eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma mensagem positiva, então o nosso décimo segredo não é um grande segredo, mas é uma coisa que enche o meu coração de esperanças. O Tim Burton recusou fortemente quando a Disney propôs dele fazer uma sequência do Estranho Mundo de Jack em CGI, e por isso eu sou eternamente grata. Na época em que isso foi proposto, a Disney estava no auge de lançar aquelas continuações preguiçosas feitas com um orçamento de 25 centavos dos seus clássicos diretamente para vídeo. Mas o Tim bateu o pé e foi firmemente contra. Ele chegou a contar numa entrevista para a MTV que ele sempre foi muito protetor com o Estranho Mundo de Jack, e que essas sequências tiram tudo o que faz com que as pessoas gostem dos filmes para começo de conversa. O diretor justificou, dizendo que a pureza de O Estranho Mundo de Jack é justamente que ele não foi feito pensando no mercado de massa e que se o Jack fosse, sei lá, visitar o mundo, o dia de ação de graças ou esse tipo de coisa, que isso tiraria todo o motivo pelo qual as pessoas sequer se interessaram por ele. Em tempos de remakes live-action CGI fotorrealistas que a Disney vende como se fossem melhorias ou modernizações dos seus clássicos, a mensagem do Tim Burton está mais atual que nunca. Qual é o seu momento favorito do Estranho Mundo de Jack? Conta aqui embaixo pra mim, e não esquece de curtir esse vídeo pra você garantir não ser assombrado pelo Jack na noite do Halloween. A gente se vê nos próximos vídeos, mas vê se não demora. Eu e o Geraldo vamos continuar aqui, morrendo de vontade de te ver. E aí Legenda Adriana Zanotto